A vida nos últimos meses foi um misto de sentimentos e de coisas que acho eu, como para a maior parte de nós, acho eu. Confesso que não foi uma coisa que me inspirasse muito criativamente. Acabei por optar por estudar coisas que queria estudar há uma série de tempos, até o tempo de re-adaptar o estúdio em casa, que estava a tirar de casa e fiz exatamente o contrário. Acabei por, na realidade, tornar o estúdio em casa mais autónomo. E estudar coisas que tinham a ver com música, que nunca tinha tempo para fazer. Sempre curti muito bateristas mulheres e acho que também é preciso fazer alguma força para contrariar os números e fiz questão que fosse uma baterista mulher, por um lado, por essa razão. Por outro, o anúncio no jornal, para ser uma forma mais democrática de escolher alguém. O desaparecimento de Reagan deixou aqui um espaço que para mim era importante na minha vida e que enquanto havia Reagan e Tiger Man estava preenchido, aquela parte mais rock and roll, punk dos Reagan, que de repente deixou de estar presente na minha vida e se calhar eu tive que a procurar. Por outro, acho que também é um projeto que vai estar sempre constantemente em movimento. O próximo disco, por exemplo, há músicas que não têm guitarra. Portanto, e estou a compor a maior parte das coisas com sintetizadores modulares e tem sido também um caminho. Acho que para mim não resulta aquela coisa de ir repetindo as fórmulas umas atrás das outras e acho que para mim é sempre um caminho de descoberta e de procura. Acho que houve momentos em que consegui descansar, outros momentos em que, obviamente, por isto ser um confinamento que não foi uma decisão individual de cada um de nós, ia ser uma coisa de algum modo forçada e que nos era obrigatório porque tínhamos que o fazer. acho que houve muitos momentos também um bocadinho angustiantes e desesperantes. É absolutamente desinspirador esta fase de confinamento porque, não sei, para mim é, por um lado acho que não consegui absorver ainda o que se está a passar e, portanto, não me apetece todo escrever de uma maneira libertina, vá quase sobre isto e, se calhar, não me apetece todo escrever sobre isto. Por outro lado, também, as nossas vidas, não é, a nossa vida social, o ver concertos, o viver, acabou por ser, de certa forma, cortado pela raiz de uma maneira muito agressiva. Então, acho, acho, e honestamente também não tenho visto muita arte que tenha sido feita durante os tempos de quarentena, que eu acho que seja mesmo boa, que sejam coisas muito boas. Eu acho que o meu mindset tem que ser um bocadinho à parte do que está a acontecer, tem que ser num pensar, numa esperança de que um dia vamos estar todos num sítio qualquer, esgotado, com pessoas a soar, abraçadas umas às outras, a ouvir música e a dançar, porque, neste momento, não me faz sentido nenhum escrever para isto, escrever coisas calmas, para as pessoas ficarem pacificamente em casa, a relaxar. Eu percebo que há essa necessidade, mas a minha necessidade começa a ser totalmente oposta, começa a ter exatamente uma grande vontade de que as coisas não sejam assim. E é um bocado por causa disto e por estar a processar estas coisas todas, e se calhar também foi preciso, de repente, fazeres-me essa pergunta para eu, se calhar, acabar de juntar algumas linhas e tornar este processamento, se calhar, ainda um bocadinho mais real para mim. O facto é esse, acho que tenho que realmente compor para o mundo que nós tínhamos antes, na esperança de que esse mundo volte um dia e que seja possível estar num espetáculo de rock'n'roll e ouvir rock'n'roll, porque isso, efetivamente, implica multidões, abraços, espaço, suor, essas coisas todas que, neste momento, são coisas totalmente atípicas e impensáveis nas nossas vidas. E aí